A CRIZEV, oferecimento Oncoclínica, centro de produção, tratamento e pesquisa do câncer. A CRIZEV, oferecimento Oncoclínica, centro de produção, tratamento e pesquisa do câncer. Temos destaque também aqui para o projeto MT na Comunidade, uma ação que vai ocorrer neste sábado na região da Sobral. E ainda informação para você ao vivo sobre o Parlamento Amazônico e a discussão sobre as zonas de livre comércio. Destaque ainda no ACTV, que está só começando, para a iniciativa Aqui na TV Acre, a chegada do Papai Noel. Luz muito mais a partir de agora. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por sua companhia. Você acompanhou agora há pouco, ao vivo, a transmissão direto da Costa do Saúlice, do sorteio dos grupos da Copa do Mundo no Brasil. O Brasil já vai enfrentar logo na estreia a Troada.